Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do LEGO Harry Potter do quinto ao sétimo ano. E, galera, vamos continuar de onde paramos no vídeo anterior, meus amigos. Vamos lá seguir para a próxima missão, seja ela onde for, né? Eu acho que tem que usar aqui a bag da Hermione. Sacola mágica. Vamos aqui um dragãozinho. Botou fogo ali no boneco de neve para a gente conseguir passar. Aqui tem um patrono do Harry. Provavelmente a gente vai ter que seguir ele. Quer dizer, não sei se é do Harry, né? Mas tem um patrono aqui. Por aqui, ó. Já vamos para mais uma fase. Quando carrega assim, quer dizer que a gente está indo para mais uma fase. Geralmente, né? Tá. Tchau, tchau. Tiro a roupa para dar um mergulho. O Ronny está aí também. A fase é mergulhando atrás da espada de Grifinória, né? Acho que é a espada de Grifinória, se não me engano. Tá usando ali um tubarão... Eu não lembro. Eu não lembro. Tubarão espada, né? Sei lá. Alguma coisa assim para serralho. Pronto. Agora dá para descer mais ainda. Pegar a grana. Pegar lá a grana. É mal, Ron. Tirar isso aqui do caminho. Ah, tá. É para um passar por baixo e o outro por cima. Vai, Ron. Vai, Ron. Pronto. Agora você me ajuda aí. Pronto. O caranguejinho ali deixou de ter medo e passou e liberou a passagem para a gente também. Tem algo para quebrar com alguma coisa. A única coisa que tem aqui é esse negócio aqui, ó. Trouxe um peixão aqui, hein. Virou um martelo. Vamos lá, meu querido. Pronto. Agora está flutuando aí a espada de grifinória. Tá, o que a gente vai ter que fazer agora? Pegar aqui o dinheiro. Uma caixa Weasley. Não, isso aí é para pegar minikits e coisas do tipo. Aqui, ó. Negócio de transporte. Pronto. Pronto. Ô, Rony, você podia dar uma forcinha aqui, amigo Sobe Caraca, galera Se bem que eu mesmo posso dar a forcinha, ó Atingi Agora atingi E cair de volta pra cá Alguma coisa aqui Agora sim E aí falta a mesma coisa ali do outro lado Não, amigão Não queremos desbloquear nada no momento Pronto, e aí tá o outro Agora acho que vai precisar do Harry aqui Do Harry Linho das cobras Verde, azul, amarelo e vermelho Vamos ver o que vai acontecer agora, hein Vamos lá então, o que eu tenho que fazer? Atacar ali Atacar ali A alma do Valtinho Vamos lá, Rony Agora Volta com o Harry Constrói, 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 constrói Constrói, constrói, constrói Constrói, constrói, constrói Constrói, 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 constrói Constrói, 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 constrói Constrói, 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 constrói Tá, só tem que manter longe o Valtinho ali, ó Senão ele vai destruir o negócio Bora, Harry Foi, Ron, é com você agora Acabou? Hã? Ei! Caraca, mais outra fase rápida, hein? Tá, rápidas as fases aqui, galera Muito bem, continua a história Dessa vez tem cena Hummm Hummm Hum? Ah! Hummm 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 Muito bem, galera É o seguinte, vamos ficar com esse vídeo por aqui Vamos continuar no próximo Se você gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o Ciro Me segue nas redes sociais Um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu